Oi gente, sejam muito bem-vindas a um Ana Responde especial 10 anos de Apenas Ana Eu comentei com vocês que nesse mês de junho o Apenas Ana tá completando 10 anos Uma década que eu tô aqui na internet produzindo conteúdo pra vocês E eu realmente fico muito feliz assim E é como eu falei num vídeo que eu postei lá no meu Instagram, né? O Apenas Ana não é sobre mim, é sobre a vida de vocês Sobre o que Deus tem, né? Destinado pra cada uma de nós As coisas que Ele vai fazendo Então eu realmente fico muito feliz em ver que através do meu trabalho Tantas vidas foram transformadas, não por mérito meu Mas, enfim, por bondade mesmo de Deus E eu fico muito, muito feliz de ter cada uma de vocês aqui junto comigo Eu sei que muitas chegaram agora Algumas chegaram anos atrás Pararam de acompanhar, depois voltaram Outras me acompanharam, depois pararam de acompanhar Porque não se identificam mais Enfim, muita, muita gente passou por aqui Porque foram tantas fases da minha vida, né? Tantas coisas acontecendo E eu me alegro por cada uma delas Me alegro por cada uma de vocês que passou por aqui Enfim, a ideia do vídeo de hoje É responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram Em relação a esses 10 anos Ao meu trabalho aqui na internet Dúvidas, curiosidades, bastidores Histórias, enfim Vou olhar aqui as perguntas agora junto com vocês E vou responder, tá? Bora lá Sua irmã sempre te apoiou em relação ao blog, YouTube? Sim, sempre Eu sempre tive esse apoio, assim, da família Graças a Deus Eu sei que com muitas pessoas não é assim Eu sei também que a gente deve seguir em frente Mesmo que as pessoas não apoiem, né? Que as pessoas, às vezes, não entendam E uma dica que eu sempre gosto de dar em relação a isso É de que as pessoas não estão vendo o que você está vendo Não estão sentindo o que você está sentindo Não estão passando pelo que você está passando Então se elas não conseguem apoiar Se elas não se identificam Beleza, sabe? Não é uma obrigação dos outros isso Mas desde sempre eu tive esse apoio da família E foi algo que me ajudou muito, muito mesmo Com certeza, assim, não teria sido fiel Não teria chegado até aqui Se não fosse o apoio da família, né? Em tantos momentos, assim, que eu precisei Que eu pensei em desistir E que ter esse apoio foi essencial No que você quer, precisa melhorar Então, cada fase, cada época A gente precisa melhorar em algo Hoje, na fase que eu estou vivendo O que eu quero e preciso melhorar É em relação a me adiantar, sabe? Nos conteúdos É algo que eu tenho tentado fazer de uns dias pra cá E que é difícil Às vezes com essa rotina de mãe, assim Muita coisa nova, muita coisa diferente acontecendo Então, muitas vezes, eu não estava conseguindo parar Pra adiantar as coisas Então, os vídeos aqui do canal Estavam saindo, muitas vezes, em cima da hora, né? E aí, quando aconteceu o imprevisto Eu acabava me desesperando Porque aí, às vezes, eu tinha que fazer as coisas do canal Tinha que fazer as coisas do Instagram E aí, acontecia o imprevisto Acontecia alguma coisa Então, eu quero me organizar pra estar sempre adiantada E aí, se caso acontecer alguma coisa, né? Algum imprevisto Eu estou tranquila Porque eu tenho vídeos na gaveta, sabe? Isso é algo que eu quero fazer Eu até fico lembrando de quando eu fazia Ana todo dia Vídeo, sabe? Todo dia por um mês aqui no canal Eu guardava Eu fazia maratona, assim Gravava bastante Deixava vários vídeos prontos Então, a ideia é mais ou menos essa Óbvio que não vai ser vídeo todo dia Mas, deixar alguns vídeos aí prontos Pra eu ter essa... Pra eu ficar mais tranquila, sabe? No cronograma Tem vontade de fazer graduação? Essa é a minha pergunta que eu recebo bastante, né? Ah, você pensa em fazer alguma faculdade Alguma coisa assim Pra ajudar no seu trabalho E a resposta é não Isso é algo que eu não penso Quando eu terminei o ensino médio Uma penazana já era minha empresa Eu já trabalhava com isso Já estava muito bem estruturado Então, eu simplesmente me dediquei, sabe? A isso E continuo me dedicando Eu pensava que se eu fosse Talvez começar uma faculdade Eu iria perder as oportunidades Que estavam surgindo Em relação ao meu trabalho Então, o que eu fiz Foi sempre buscar me profissionalizar Em curso, sabe? Materiais que iriam, de fato Me ajudar a crescer E foi o que eu fiz É o que eu faço E... Até mesmo assim, né? Ah, em relação a um curso Assim, pra eu aprender Uma coisa nova, uma coisa diferente Não tenho vontade Não é algo que eu penso Quando começou Eu achava que chegaria Até onde está? Não, gente Eu vou ser sincera com vocês Eu sempre fui muito sonhadora Então, eu acompanhava várias blogueiras, né? Eu lembro que quando eu comecei Eu acompanhava a Bruna Vieira A Tassielli E eu ficava vendo elas, assim Crescendo Indo pra eventos, né? São Paulo Aquela coisa de blogueira e tudo Eu achava isso incrível E eu sonhava com isso Tanto que quando eu conheci a Tassie pessoalmente Quando eu fui na casa da Bruna Vieira Pra mim foi um sonho, assim Porque era algo que eu... Nossa, eu vivia acompanhando elas, né? Elas me inspiraram a começar o Apenas Ana Eu confesso pra vocês Eu sonhava, né? Eu tinha esse desejo de crescer E eu me dedicava Também pensando nisso, né? Mas eu jamais imaginei Que as coisas seriam como foram Sabe? Eu jamais imaginei Que eu iria alcançar Tantas meninas e mulheres Através da transição capilar Que geraria esse impacto Tão profundo Na vida de tantas de vocês Todos os dias eu recebo mensagens, né? Nossa, passei pela transição Assistindo seus vídeos E mudou a minha vida Hoje eu sou outra pessoa Hoje eu sou muito mais feliz Não só em relação à transição Mas tantas outras coisas Relacionadas à autoestima, né? Eu recebo mensagens, assim Todos os dias E eu jamais imaginei Que seria dessa forma, sabe? Um impacto tão profundo E isso eu acho Que é o que mais me alega Sabe? Saber que de fato Tem uma mudança Na vida de vocês Como um todo Que não são simplesmente números, né? São pessoas que estão chegando aqui E que se se abrem Conseguem ter essa mudança E eu fico de fato Muito, muito, muito feliz Quantas pessoas compõem O Apenas Ana hoje? Gente, eu quero trazer um vídeo Aqui pro canal Acho que até esse mês Se tudo der certo Falando mais sobre a equipe Eu já fiz outros vídeos assim Inclusive eu vou deixar aí nos cards Na verdade eu acho que eu já fiz um Nesse sentido Enfim, vou deixar aí pra vocês Mas muita coisa mudou Pessoas novas chegaram Outras pessoas saíram As funções mudaram Então tem muita coisa diferente Que eu queria compartilhar com vocês Até pra poder inspirar Quem trabalha aqui na Interred também Pra ter essa noção De como funcionam aqui Os nossos bastidores E a realidade é que Eu comecei tudo sozinha Eu fazia tudo sozinha Me virava Era difícil, né? Muitas vezes eu não conseguia Entregar tudo Que eu entrego hoje Mas eu acho que foi primordial Essencial Pra me ajudar também A delegar as funções A saber direcionar as pessoas Então isso me ajudou muito Mas quantas pessoas compõem Deixa eu ver aqui, né? Então vamos lá Eu, né? No caso eu vou contar comigo Eu Eu não vou falar as funções De cada pessoa agora, né? Mas se vocês quiserem Num próximo vídeo Eu posso falar mais Sobre cada uma dessas pessoas O que cada pessoa faz, tá? O pessoal pode até se apresentar Dar um oi Acho que ia ser legal Então no caso Temos eu Minha mãe A Lê Minha irmã A Liandra O Sandro A Nicole A Yasmin A Mari Temos o Sudamar Que faz um trabalho técnico Que não é diretamente assim Dentro da equipe Mas tá ali também com a gente Temos a Rose E temos também Uma agência Que nos auxiliou No relançamento do clube Mas daí são outras pessoas, né? Tão trabalhando junto com a gente também Então às vezes vocês veem, né? O trabalho aqui E nem imaginam Quanta coisa tem por trás Quantos trabalhos duros tem por trás Quantas pessoas fazem parte de tudo isso, né? Eu falo, gente Com certeza eu não conseguiria fazer Tudo que eu faço hoje Entregar tudo que eu entrego pra vocês Se não fossem essas pessoas junto comigo Então eu sou muito, muito grata a Deus Por cada uma dessas pessoas Que auxiliam Que colaboram com apenas Ana no geral Então quem sabe, né? Se vocês quiserem me contem aqui Eu posso trazer esse vídeo mais detalhado Não sente saudade de fazer viagens de trabalho? Gente, não Eu já comentei outras vezes sobre isso com vocês Lá no meu Instagram Respondendo caixinha E é algo que eu não sinto falta Foi uma fase muito boa Uma fase que me ajudou muito também a crescer Fazer como se fala, né? Fazer tipo um networking Conhecer pessoas novas Fazer com que o meu trabalho fosse mais conhecido, né? E adquirir experiência mesmo, né? Nossa, quanta coisa eu aprendi em viagens Em trabalhos externos, né? Em eventos, em gravações Gravações grandiosas, né? Às vezes a gente já fez coisa que rodou na TV Já fez programa ao vivo Então, assim, nossa Com essas gravações Eu acho que eu aprendi tanta, tanta coisa Que me ajudou a melhorar os meus conteúdos Aqui pro YouTube, sabe? Que eu nem sei explicar Nem consigo dizer em palavras O quanto eu aprendi Vendo esses bastidores, né? Então, nossa Eu sou muito grata Mas foi passando o tempo, né? Foi ficando muito desgastante Algumas coisas eu já fazia Não mais com aquele mesmo brilho Com aquele mesmo entusiasmo Muitas coisas eu fazia Porque eram obrigações E é claro que Quando se trata de trabalho A gente tem que fazer coisas Às vezes mesmo, né? Sem achar a coisa mais maravilhosa do mundo A gente tem que ir lá E tem que cumprir, né? Trabalho é isso mesmo Nem sempre vai ser gostoso Vai ser prazeroso Mas eu parei justamente Pela questão do meu estilo de vida Sabe? Já não tava mais fazendo sentido pra mim Eu lembro que eu tava perdendo muito Da minha família Dos momentos É, dos momentos em família Com as pessoas que eu mais amo, né? Com o Gabriel que ainda nem era meu esposo Mas era namorado, noivo Enfim, eu tava perdendo muitos momentos Devido a essa entrega, né? Que era bem desgastante Às viagens, ao trabalho e tudo mais Aos poucos a gente foi reduzindo a frequência, né? Algumas coisas eu já Eu fui cumprindo com algumas obrigações Que eu tinha que fazer Outras eu já nem fechava, assim A gente já recuava Porque realmente eu via Que já não fazia mais sentido pra mim Então hoje Pro meu estilo de vida Não é algo que eu penso em voltar Que eu penso em fazer Claro que assim, né? Tudo pode mudar Mas não é algo que eu me identifico mais, sabe? Eu acho que a forma como eu trabalho hoje Tem me realizado muito E, enfim Acho que cada fase da nossa vida Requer também essa nossa adaptação Basicamente é isso Mas eu olho pra trás Com muita gratidão mesmo, assim Mas saudade, saudade Não Eu olho pra trás e vejo Nossa, como foi bom Como valeu a pena, né? Quantos aprendizados Mas não com aquele ar de saudade Nossa, queria de volta Não Hoje não Em algum momento você teve medo Da responsabilidade que vem junto Da exposição? Sim Em vários Por vários motivos Algumas vezes eu tive medo Por saber o impacto Que o que eu falo aqui O que eu dou de dicas pra vocês Enfim Tem de impacto real Na vida de vocês Então eu entendo Que é uma responsabilidade Que o que eu falo aqui Realmente gera frutos Então eu tenho que Eu tenho muito esse zelo Pelo que eu vou passar pra vocês Pelo que eu vou falar Então isso é algo que me preocupa Mas que eu sei, né? Lidar Eu sei os limites Eu sei entender E eu entendo de fato Que tem esse impacto Então quando a gente tem essa noção Já fica mais fácil, né? A gente sabe Opa, eu sei que se eu falar isso Vai gerar um impacto Eu sei que se eu falar aquilo Vai gerar outro impacto Então hoje em dia eu tenho essa noção Mas eu lembro que Teve uma época Que eu ficava com muito receio Da exposição da minha vida Sabe? Eu ficava pensando Qual o limite, né? Será que às vezes eu me exponho demais? Será que eu me exponho de menos? Porque eu via muito Esses dois tipos de comentários Tanto do tipo Ana, como é pra você expor Tanto a sua vida Falar tantas coisas da sua vida, né? Apenas Ana E em contrapartida Eu também recebo O outro tipo de comentário Que é o seguinte Ana, como é pra você ser mais reservada? Eu vejo que Em relação a outras influenciadoras Você é mais reservada Você às vezes não se abre tanto Não fala tanto Não mostra tantas coisas Então tem essas duas percepções Mas no geral Eu tento compartilhar Aquilo que eu vejo Que faz sentido compartilhar Então se é uma situação Que vai poder ajudar vocês De alguma forma Eu penso na melhor forma De poder compartilhar Essa situação, sabe? E com o tempo também Eu fui me desapegando De mim mesma, sabe? Eu vejo que às vezes A gente que trabalha com a internet Tem essa tendência De querer se preservar Não manchar a sua reputação Né? Querer assim Que ninguém te leve a mal Que ninguém pense mal de você Que as pessoas te amem O tempo todo Que você só recebe elogios Que você não tenha haters E talvez você comece A ficar pisando em ovos, sabe? Tipo, você fica Sabe, aí não posso falar Não posso mostrar Você fica tão presa Que no final das contas Você não fica nem lá nem cá Então acho que Eu tento buscar Esse limite No sentido de que Ok, é algo que vai ajudar as pessoas Eu vou compartilhar E vou desapegar de mim mesma Por exemplo Relato de parto Eu pensei muitas vezes Se eu ia fazer ou não Eu pensei Será que eu vou me abrir Compartilhar como foi Tudo, né? Será que eu faço Ou não faço? Mas depois Eu me desapeguei de mim mesma Sabe? Eu pensei Ó, isso daqui é algo Que vale mais a pena Ser mostrado Porque pode ajudar Outras mulheres Inspirar, enfim Do que se eu não falar Então eu tento pensar Mais nesse sentido, sabe? Porque no final das contas Esse nosso trabalho Aqui na internet Tem que ser serviço Tem que ser entrega Tem que ser doação A gente tem que se gastar Sabe? E eu venho aprendendo Eu até falei sobre isso No Reels Que eu postei Que pra gente ser luz, né? Pra gente levar a luz Onde tem trevas Pra gente ajudar as pessoas Que precisam ser ajudadas A gente tem que se gastar É como a vela mesmo Ela só vai iluminar Se ela se gastar Então às vezes Eu preciso fazer esse exercício E me custa muito, né? De me esvaziar de mim mesma Perder esse medo, né? De às vezes Tá me expondo demais Me expondo de menos E pensar Que a minha vida Ela tem que ser entregue, né? Minha vida tá entregue É serviço É doação E eu tô aqui, sabe? Tô aqui à disposição de vocês Pro que precisar, né? Eu acho que essa noção De que a vida é serviço De que a vida é entrega Me ajudou muito nesse ponto Gente, tem muita pergunta boa aqui Eu não consegui responder todas Mas me contem aqui nos comentários Se vocês querem parte 2 Tem muita coisa legal aqui Você já pensou em desistir? Maior aprendizado desses 10 anos? Quais equipamentos eu tinha Quando eu comecei? Deve ser muito bom ter tudo De uma década da sua vida registrado Realmente isso é maravilhoso Eu gosto muito de ver as coisas antigas Pra relembrar outras décadas Aqui pergunta se eu me arrependo De alguma coisa Se eu já tive muito erro de gravação Como o Gabriel lida com o meu trabalho O motivo, enfim Tem muitas perguntas aqui Mas o vídeo já ficou bem longo E eu pensei de fazer essa parte 2 Tá? Mas me contem aqui Se vocês querem Me contem o que vocês acham Porque a ideia é que esse mês de junho Seja mais especial Seja mais temático Mais comemorativo E eu quero saber de vocês aí O que vocês acham, tá? Então é isso Muito obrigada por tudo Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau